Presidente, meu bom dia, e meu bom dia a todo o povo de Conceição do Jacuípe. Vereador Didi, no mês passado, eu soube no sábado de tarde que os funcionários do Reda receberam o salário no dia 16 do mês passado. E esse mês, até sábado, não tinha recebido ainda. E eu gostaria de saber, porque tive essa semana com a presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, e ela me autorizou a falar, até no nome dela, que até ontem não tinham recebido a segunda parcela do 14º salário. Eu não entendo, como o vereador Didi falou aqui, que está todo mundo calado. É lei, vereadores, que está sancionada pela senhora prefeita. A lei está sancionada pela senhora prefeita. Pagou uma parcela e não pagou a outra, por quê? Será que na mesa da prefeita tem direito a ter o almoço e o café da manhã, ou a janta, e na mesa dos funcionários não pode ter, porque ela não paga o salário do povo? O card foi feito. Quanto é que a empresa recebe, que faz aqueles cardzinhos? Agora sumiu das redes sociais os cards. Quanta cesta básica dá para fazer para distribuir para o povo com o dinheiro que paga aquela empresa? São coisas que a gente não entende. Falei aqui, quando começou a botar aquelas lâmpadas no poste, que tinha gente parabenizando que estava botando lâmpada de LED, e eu avisei que as lâmpadas não prestavam para a iluminação pública, e provei, como vou provar que essa lâmpada que está botando aí, essa luminária, também não presta para a iluminação pública. Não tem selo do Procel, não tem selo do Inmetro. Breve, breve, a gente vai estar aqui reclamando da iluminação pública de novo, além da reclamação que já tem pela falta da manutenção, porque levou cinco meses sem trocar uma lâmpada. A gameleira, a gente já sabe que a prefeita não gosta da gameleira. Está lá o Oiteiro, o Kissamá, a vereadora Flávia esteve lá comigo e viu. Oiteiro, o Kissamá, Taquara, Morro, Sítio, todas as localidades que compõem a gameleira sem iluminação pública. Berão, Amparo, a Estrada do Bom Sucesso, tudo com iluminação pública precária e queimada. Quando eu dizia aqui que as lâmpadas que estavam sendo usadas não eram lâmpadas de iluminação pública de poste, tinha gente que discordava. Hoje, alguma parte está me apoiando. E vou provar que essa luminária que está botando aí, hoje está boa, está nova, mas daqui uns dias vai estar reclamando, porque não é lâmpada para acender todo dia. não tem selo do Inmetro nem do Procel. Está aí, eu vou provar lá na frente que a lâmpada que foi comprada por uma fortuna pode pegar o valor da licitação que vocês vão ver quanto custou uma luminária dessa. Pode olhar que vocês vão ver aí. E todo mundo vai estar reclamando daqui uns dias, porque agora passou cinco meses. O município hoje arrecada de contribuição de iluminação pública mais de R$ 140 mil por mês. Será que não tem condição de todo mês comprar uma quantidade de material e pagar a empresa que está fazendo o serviço de iluminação? Porque esses meses que não trocou, a empresa recebeu dinheiro. Se ela recebeu dinheiro sem trabalhar, ela hoje tem condição de contratar outra equipe de eletricista com o carro para estar dando adiantamento porque o povo paga. O povo paga. O povo não está tendo iluminação pública de graça, não. Então, no meu modo de pensar, eu vejo dessa maneira. E a semana passada, vereador Rafael, minha sobrinha foi lá na casa de meu saudoso pai e não pôde entrar também, vereadora Flávia, porque o carro atolou do serviço que a patroa fez da entrada da casa de seu avô para chegar na casa de meu pai. O carro ficou atolado. Imagine a situação. Será que é porque o vereador Jardilson mora ali? Será que é porque Pido Oiteiro mora ali que ela não gosta? São situações que eu não vejo para ser tratada as pessoas dessa maneira, porque não só o vereador Jardilson faz ali e nem só Pido Oiteiro, mas muitos carros da população de Conceição do Jacuípe transitam por ali. Muitos, não são poucos, não. Na Cajá, eu estive na Cajá também, o povo reclamando por iluminação pública e uma boa parte da Cajá é Conceição do Jacuípe. Onde a gente anda hoje, que a gente chega, o povo reclama da iluminação pública. Pelo amor de Deus, gente, o povo está pagando. O povo está pagando. Hoje, na hora que reclama, que me diz alguma coisa, eu digo, meu amigo, o lugar é o fórum, o Ministério Público. Porque se você der a queixa, em 48 horas ela tem a obrigação de trocar. Vai lá, procura o Ministério Público, registra a queixa. Em 48 horas ela tem a obrigação de trocar. Porque não está saindo dinheiro da prefeitura, não. Está saindo dinheiro do bolso de todos os contribuintes que pagam a conta de energia. Agora, a Coelba, em vez de devolver o dinheiro para ser usado no município, aí desconta as contas de energia de todos os prédios públicos do município, prefeitura, hospital, posto médico, colégio, chafariz, onde tiver conta de energia no nome da prefeitura, abate para devolver o que sobra. Será que isso está certo? Nós pagamos para a iluminação pública ou pagamos para pagar a conta dos prédios públicos do município? Aí fiquem abertos para ter uma posição. Porque, para mim, está errado. No meu modo de pensar, está errado. Como V. Exª falou, vereadora Flávia, do retorno ali da BR-101 no contorno do Doró, nós fizemos audiência pública aqui na Câmara, duas, a prefeita não se incomodou de aparecer aqui. O engenheiro da prefeitura disse ali, sentado naquela mesa e naquela cadeira ali, que nunca recebeu o projeto da duplicação da BR-101. Se você faz parte de um governo e não recebeu o projeto, o município tem que fiscalizar. O município tem que ver o que está acontecendo. será que não poderia ir lá o secretário ou o engenheiro? Porque, no dia da primeira audiência pública, eu vi e vi o engenheiro ligar para o secretário o tal do Renato, que era secretário aí. Ah, não dá tempo de eu chegar, não, porque eu estou na estrada do corpo. E era secretário de obra do município de Conceição do Jacuípe. Esses são os cargos políticos que, se um dia Jodilson for prefeito de Birimbau, aqui em Birimbau não vem, porque aqui não é lugar de forasteiro. Aqui não é lugar de forasteiro, o forasteiro tem que ficar para lá. O dinheiro de Conceição do Jacuípe tem que ser pago ao povo de Conceição do Jacuípe. O povo de Conceição do Jacuípe tem que ter funcionários competentes e que sabem trabalhar para gerir essa cidade. Estou certo, vereador Dinaldo? Então, não tem precisão de ir buscar funcionário nenhum fora para vir cumprir o que Conceição do Jacuípe tem. Gostaria de agradecer a oportunidade, senhora presidente, agradecer ao povo da Conceição do Jacuípe e até a próxima sessão. Muito obrigado.